O acidente aconteceu no setor Nova Goianira. Com a batida, a parte da frente da caminhonete ficou destruída. Quem estava aqui no local na hora do acidente conta que o seu João, que é frentista num posto que fica logo ali na frente, fazia esse trajeto todos os dias. Por volta das 5 horas da manhã, tudo ainda muito escuro, ele tentou atravessar aqui a GO 070 quando foi atingido por esta caminhonete. A bicicleta está aqui, a gente percebe inclusive que ela foi partida ao meio. As testemunhas também contam que o seu João já caiu aqui, morto e nada pôde ser feito. Provavelmente ele tentou atravessar e o caminhonete bem alto, a velocidade bateu. A vítima tinha cerca de 50 anos e morava com a família no setor que fica às margens da rodovia. O motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro e não estava embriagado. Ele foi levado para a delegacia de Trindade, prestou depoimento e foi liberado. No local do acidente existem postes de iluminação que não funcionam. Isso pode ter colaborado com o acidente.